É, isso aí, caras, telespectadores, tamo começando aqui mais uns 15 minutos e olha que doido, eu tô aqui, o Adneta ali, ali, ó, ó, ó que doideira, é, rapaz, sinista, então. Negócio é o seguinte, hoje você vai ver aí o fora do ar, né, tudo que rolou aí na semana, que a gente guardou pra você, os momentos mais picantes, mais eróticos, mais sensuais e tal, e isso aí, solta aí, diretor! Agora em meio da Giovanna Kabardzinski, olha, Kabardzinski, consegui abrir o café, hein, foi o café mais sofrido da minha vida, em 3, 2, 1, uau, que legal. Bom, é, ele fala o seguinte, eu gostaria de ver, quer o café, Kev? Ah, se alguém trouxesse uma água pra mim, eu ia gostar, viu? Olha aí, eu gostaria de ver você imitando, ó, uma narrativa de futebol, mas quem tava jogando era MTV contra Globo. Faz a vinheta de abertura, 1, 2, 3 e... Estamos entrando no ar, MTV contra Globo. Legal, olha quem tá com a bola, é o Marcelo Antony, rolou a bola da frente, agora com, ali, era o Tarcísio Meira, muito lento, muito lento, pegou a bola, Marimun, olha a Marimun, pegou a bola, chutou do lado pra Penélope, quase errou, dividiu Penélope com Giannichini, melhor pra Penélope, Giannichini ficou no chão, pediu falta, o árbitro mandou seguir, olha a Penélope mandou aí, opa, Penélope agrediu ali, não, a Regina Casel, foi normal o lance, hein, Kiabo? Ah, rapaz, eu não sei não, mas quem é aquele que tá gritando ali? É, realmente é o Antônio Lopes, técnico da Globo, aqui, Galatinho, rolou a bola, agora na frente, o Marcos Mion, é o Papito, posição legal, impedimento! É marcado o impedimento pelo árbitro, é o Vécio Marinho, legal, legal, garotinho, olha aí a Rede Globo, vai marcar mais um, bola na área, sobrou Marcos Palmeira, driblou, bateu, olha o gol, olha o gol, é gol, é gol, é gol, rapaz, é coisa de uma vida, gol, olha aí Marcos Palmeira, rola a bola aí agora, vamos ver o placar, Rede Globo, oito, MTV, zero, legal, garotinho, olha aí a MTV de novo, tentou partir, Kiabo tropeçou a máscara, não viu, pro lado dominou, dominou Juliana Didoni, fez o lançamento, agora matou no peito, ficou doendo o peito da Ximenez, ela fez o lançamento, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Ah, mas que safadeza você bateu de peito aí da Ximenez, é uma safadeza isso. O outro apresentador, quem seria? Olha só, sempre ele, né, sempre indo por aí. Tá começando o VMBA e esse ano vai ser na base da porrada, né, porque caiu o meu ponto, porque eu falei pro diretor que eu me comprometei com as baboseiras dele, né, que são verdadeiras baboseiras, leg, e o meu amigo Renatinho é que tá lá fazendo a mesa de corte, então, como o Renatinho tá na mesa de corte, leg, de áudio, vocês vão ter que ouvir minhas canções, leg, durante toda a apresentação, então o primeiro show, leg, sinto muito, perdi o ponto, é meu, vai! E eu, Vanessa, Vanessa, não ponho na tua orelha aqui... E também, por que não dizer pra vocês o que pra vocês que eu vou dizer? Florianópolis tem esse nome, cês sabem porquê, em homenagem ao Floriano. Floriano Peixoto, grande presidente, que tá assistindo a gente, um beijo pra você, Floriano! É, tio Floriano, né, um grande abraço aí, tio! Não, é de ópolis, 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 né, a lagoa se devia se chamar colorópolis, ou sarnaisópolis, né? E o própolis, o mel com própolis, o que que é isso? Ah, rapaz, eu não entendi nada que cê falou aí não, viu, rapaz? Nenhum. Cê tem que explicar aí pro público, caro telespectador! Bom, hmm, brendo, França, brendo, veja! Amém, senhor brendo! Muito bonito, senhor, não, viu? Certo dia, eu e mais dois amigos, levamos uma amiga nossa pra tirar o atraso de um outro amigo nosso, ó, que galera prática, né? Que coisa, né? Não dá e-mail pra você. Ah, e o cara broxou, quer dizer, a gente botou a mina na parada, o cara, plum, broxou. Putz, a garota bagunçou muito com ele, que sacanagem. E até hoje ele nunca tirou o atraso, então gostaria que cê fizesse um som falando sobre broxa. Troca aquela música lá, rapaz. Eu vou tocar aqui uma bossa nova, então, porque uma broxa, uma broxa nova. Troca aquela música, vai fazer acompanhamento aqui. Vai fazer acompanhamento, então? Vai lá! Eu broxei lá, eu broxei por lá, o meu Bilal não é uma rocha, eu e essa menina não deu, ela sabe que eu sou broxa. O Bilal desceu, de quem a culpa o peru é meu, o Bilal não funciona. Ai, 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 mas que mulher, durona que você é, vem na broxa comigo, mulher. Não seja não cruel comigo, fiz carinho em teu umbigo, mas hoje ela espalha por aí. É que eu sou mais frio que a açaí, mas ela diz aos sete ventos que a mim me faltam elementos. E se o homem ficasse grávidos, o homem ia fazer pagode, cara. Tá ligado? Toca um pagode qualquer aí que abre, ia ser uma coisa do tipo... Opa, agora eu acerta a linha, já pensou de sofrimento, assim. Ai, a dor que eu sinto na minha placenta Agora vai nascer, tá rolando a contração Não posso suportar a dor que o bebê tá causando Imagina no pato, ele no meu, passando É, né, ia ser complicadíssimo, né? É, rapaz, que coisa. Ai, ai, ai. Gente, agora tem uma coisa, a gente diz que não vê muitas coisas na televisão. Por exemplo, televisão não é lugar das pessoas fazerem suas necessidades, né? Em televisão não é lugar da gente tirar a meleca, né? São certas dicas que a gente dá pras pessoas que estão... São coisas que muito menos atirar em outras pessoas o seu género. E nem ficar mostrando as penas fobianas, por exemplo, né? Não, isso jamais farei, né? Corrível, improvível, mas valeu. Ah, rapaz, é, a gente tem que ser mais experimental, é, experimental, experimental, é. Não ficar nessa de usar o comum como lugar comum. Exatamente, eu também acho, concordo totalmente. Acho que é uma evolução da dupla ali, como compositores, musicais, né? Pois é. Zô primeiro, o Thiago de Curitiba. Sabe quando pessoas vão testemunhar um crime na TV e o rosto e a voz são ocultados? Então, gostaria de ouvir como seriam o caseiro testemunhando um crime pela TV com a voz ocultada. Então, um caseiro testemunhando um crime pela TV com voz e imagem ocultadas. Em 3, 2, 1. Mas, na verdade, o que estava acontecendo comigo é que, todas as 18, né, quando ela me descobriu que eu estava com a cava, ela não gostava, ela aqui, não gostava de eu estar com a cava. E aí, ela veio para cima de mim com a instada, eu falei para ela, tu não vai me matar com a instada, sabe porque eu saio com a cava, sabe porque eu saio que eu sei por aí que tu sai com a cobra. Eu sempre falei que o coar na corda de noite visita lá o coar, quando eu não estou lá na tua cama, nada, ele morre, 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 ele morre. Tá aí, né, será que vocês entenderam alguma coisa que ele falou? Ah, rapaz, que loucura, hein, rapaz, parecia até aqueles programas policiais. Tô, Kiabo, eu queria ver o Kiabo distorcida, é tão legal isso, parabéns, edição aí, bota o Kiabo com a voz distorcida aí, Kiabo, manda ver. Ah, pra que que vocês estão fazendo aí com a minha voz aí, que safadeza é essa? Que que é essa? A minha voz aqui, minha voz tá na estrela? Agora, Kiabo, aquela música de Casimiro tá linda, hein, vamos encerrar o bloco com ela. Recitando um poema de Casimiro, já abriu porque a internet, abriu porque a internet é isso aí, né? Abreu, o site é na hora, péssima perda, vamos lá. Casimiro de Abreu, me conta um verso teu, São João, São João, apaga a fogueira do meu coração. E disse Casimiro Barnasiano, quando sentires da tristeza o véu, cobrir-te a alma a soluçar de dor. Tudo perdido, as esperanças mortas, a vida escura sem nenhum calor. Quando sentires, nessas noites longas, que a tua alma em sofrimento atroz perdeu o rumo, como perto de barco, por entre a onda em vendaval feroz. E na amargura em que tu te consones, ninguém te ajuda, nem um peito só. E quando vires, pros amigos falsos, ainda te cobrem mais luto e pó. Um abraço, Maradona, no Bloco de Vem, a gente volta.